Olá galerinha do nosso canal, hoje eu estou aqui no meu bairro e olha com que eu estou, com uma bicicleta verde e hoje iremos fazer uma trilha, perceberam que eu estou com uma camiseta na cabeça, sim esse é uma capacete, olha meu irmão Miguel está ali e ele vai junto comigo atravessar toda essa trilha, vocês querem vir comigo e hoje também estamos mais em um Curiosidades do Pedro, então deixem seu like, deixem seu joinha e venham comigo Aqui é o Miguel, o meu irmão e hoje ele irá andar nesta bicicleta, não é Miguel? Sim, o Miguel é muito fofinho e ele vai andar por toda essa trilha, participei comigo nesse challenge e vamos lá Vamos lá, andar na bicicleta Andando Agora estamos fazendo o percurso da trilha e eu estou aqui com vocês e vamos lá Pronto galerinha, eu fiz o percurso da trilha e se vocês gostaram desse vídeo, comentem, deixem seu like, deixem seu joinha e se inscrevam no canal E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e seguimos com mais um Curiosidades do Pedro Vou dizer a lá Obrigado Obrigado Obrigado.